Olá pessoas, estou aqui com meu iPad, meu iPobre, para falar sobre o concurso público, que acho que acabou aquela história da ministra Miriam Belchior de lupa, não sei por que é que autoriza, não sei por que é que deixa de autorizar, porque agora está uma festa. Nesta sexta mesmo, o planejamento autorizou dois concursos, um para o Ministério da Fazenda e um para a ANS. São mais de 500 vagas, 347 para o Ministério da Fazenda e 200 para a ANS. Inclusive, que está com as questões abertas, tem 81 vagas e salários de R$ 4.700 até R$ 10.000. Uma coisinha básica, era R$ 10.000, eu queria, mas não vou trabalhar na ANS, felizmente. Sim, também tem o concurso do Ministério da Saúde, que está com vagas abertas, tem vagas aqui para um monte de gente, acho que tem para Pernambuco também, nem sei. Mas acho que vocês podem dar uma olhadinha. Podem entrar no Admit-se, que é o nosso portal de emprego, trabalho, concurso. Podem entrar no diário de pernambuco.com, lá na parte da economia, né, dar um acessozinho para a gente. E lá no blog também tem. Tudo que você quiser saber sobre o concurso, está lá. Dá acesso. Boa sorte. O que você quiser saber sobre o concurso, está lá no Admit-se, que está lá no Admit-se.